Agora sim, vamos falar desse 20 de julho, comemorado o dia do amigo e nós aqui do TVC agora desafiamos a repórter Tati Simo ir para as ruas de Três Lagos e conhecer as histórias mais divertidas e curiosas sobre amizade. Tati! Quarta-feira, dia 20 de julho e hoje é o dia do amigo. A data foi criada no ano de 1999 pelo argentino Henrique Ernesto, com o argumento de que naquele ano chegava até a lua o primeiro homem. E daí a justificativa é de que se tínhamos bons amigos e todos os povos se unissem, até chegar na lua era possível. Bom, o fato é que dia 20 de julho a gente comemora o dia do amigo e eu fui desafiada a vir para as ruas do centro de Três Lagos, conhecer boas histórias e os nomes dos melhores amigos das pessoas com quem eu trombei por aqui. Será que o Três Lagoense é uma pessoa amiga da outra? Qual que é a característica que você leva em conta para ter um bom amigo? Vamos conhecer essas histórias juntos então. O senhor tem quantos anos? Desculpa a pergunta. O senhor Antônio tem 68 anos, já teve muito amigo? Tenho ainda. Que bacana! O que o senhor leva em conta para falar? Ele é meu amigo. É o que a gente sente de, assim, que a pessoa é uma pessoa carismática, é uma pessoa que você inspira confiança. Leodade? Leodade. Aí você pode, vamos falar assim, dizer que é seu amigo, né? Pode se sentir amigo, né? O senhor é uma pessoa amiga? Procuro ser. No que eu for possível, procuro ser. Tem meus momentos que às vezes atrapalham, mais eu procuro ser. Eu me considero sim, amiga. Procuro fazer o máximo por uma pessoa que esteja precisando e que a gente se dê bem, né? Porque amiga, a gente tem que compartilhar as ideias, né? Tem que preservar. Preservar, com certeza. Foram muitos amigos aí que a senhora fez ao longo da vida? Ah, com certeza. Tenho bastante. E mantenho. Procuro manter. Faço o máximo para continuar de boa, né? A senhora ainda visita as amigas? Toma um café da tarde com as amigas? Procuro fazer isso, viu? É, não é sempre que dá, né? Hoje o povo é meio nas correrias, mas no WhatsApp, né? Mas se possível, eu procuro sim visitar e tomar um chazinho, um bolo, né? Um cafezinho é muito bom. Mas vocês estão sempre conectadas, então? Sim, sim. A gente procura sempre estar. Michelle, a melhor amiga se chama? Juliane. Juliane, qual que foi a história mais engraçada? O perrengue que ela mais te salvou? Por que que ela é tão valorizada? Não é mais engraçada, mas eu, tipo assim, na escola, quando ela foi me passar cola, e ela é muito nerd, então ela não sabe passar cola, aí ela fez muito alto e fez sinal, e o professor viu, e a gente foi para a direção. Tomou um zero aí? É, ficou zerada a prova. A parte dela, ela fez? Errada, mas fez. Mas deu devido valor, ela ia te salvar nessa? Ia, mas foi por culpa dela que a gente foi para a direção, né? Mas... Mas e o desfecho dessa história? Você reprovou? Não. Fez outra prova de recuperação e deu tudo certo? Não, não fiz outra prova, mas deu tudo certo. E depois desse episódio, ela te passou alguma vez cola? Não, ela mudou de escola. Aí ela desistiu de você também? De passar cola? Não, ela fazia meus trabalhos às vezes, mas... Essa é a amiga? Não, mas eu fazia os trabalhos dela também, de português. Ô Michelle, é importante a gente ter um amigo nerd, né? Também ali no nosso círculo de amizade. É. É, é importante. E você sabe. É. Manda um beijo ali para a amiga. Beijo. Maria Sofia tem quantos anos? Nove. Nove anos. E quem que é a sua melhor amiga? Liz. Você conta todos os seus segredos para a Liz? Sim. E vocês brincam bastante? A sua amiga de escola, me conta. Sim, a gente brinca bastante no parquinho. E por que que ela é sua amiga? O que que ela tem que você fala? A Liz é minha melhor amiga? Porque eu gosto dela. E ela gosta de mim. E o que que significa ter um amigo para você? Significa o que? Alegria? Significa felicidade? Sim, alegria. E você é a melhor amiga dela também? Sim. Ou será que ela tem outra melhor amiga? Ela tem outras amigas, mas ela gosta de mim. Mas você é a melhor amiga? Sim. Escutou, né, Liz? Fala ali. Liz, você é minha melhor amiga. Liz, você é minha melhor amiga. Manda um beijo. A melhor amiga é a? Jaisa. Por que que ela é tua melhor amiga? Ah, porque desde sempre ela tá comigo, né? Você é sua amiga de infância? De infância. Vai levar pra vida toda? Pra vida toda. Conta muitas confidências, muitos segredos? Muitos, viu? Luana, tem algum perrengue que ela já te salvou? Ah, muitos. Qual que foi o mais engraçado? Acho que mais engraçado não tem, mas um de chorar, né? Ah, conta pra gente. É, no meu antirrelacionamento. Foi bem difícil, ela que me ajudou. Tirou do fundo do poço? Foi. É importante a gente ter esses amigos, esses momentos, né? É. E quem que é a sua melhor amiga? Eu considero que é a minha madrasta. Tipo, ela, além de ser minha mãe-drasta, digamos assim, ela é minha confidente, assim, eu conto tudo pra ela. Ela te ajuda? Muito. E o perrengue, tem algum pra dividir? Não dá, só. É proibido nesse horário a gente veicular esse... É, é que é pessoal, né? Mas tipo, ela sempre, até nas coisas mínimas, assim, que nem teve um dia que eu ia sair, é uma coisa bem simples. E a minha calça na cintura tava meio larga. Aí ela falou, olha, dá a sua calça aí que eu vou apertá-la pra você. Aí ela conseguiu sair com a calça boa por conta dela, sabe? Então, são essas pequenas coisas também. Mas amizade é isso, não é? É. São as pequenas coisas. Sim. Então manda um beijo ali pra mãe drástica. Beijo. Como que ela chama? Lizier. Manda beijo pra dona Lizier. Tchau. Silmara tem 10 anos, quem que é sua melhor amiga? Yasmin. Por que que ela é sua melhor amiga? Desde 2018 eu conheci ela, eu gosto muito dela, ela é muito legal. E o que que ela faz pra você que você valoriza, que você fala, nossa, ela é minha melhor amiga? Ah, ela me dá muita coisa, ela é muito legal, eu gosto muito dela. Você tava me contando que ela toma suas dores, que ela te protege lá na diretoria da escola. Aham. Você é bagunceira? Não. E você foi parar na diretoria por quê? Ah, muita gente ria de mim por causa da minha bolsa, meus materiais, que era mais criança e eu gosto desse tipo de coisa. E ela te defendia? Aham. Amigo é isso? Aham. Você defende ela também? Sim. Então manda um beijo ali pra ela. Te amo, Yasmin. Ai, que linda. E o nome do seu melhor amigo, qual que é? Aproveita que até meia-noite é hoje e manda um beijo pro seu melhor amigo, parabeniza ele, dê valor ao seu amigo. Bom, eu me despeço dessa reportagem, transmitindo daqui um beijo pro amigo Israel e pra amiga Mari, que estão no estúdio do TVC agora. Beijo.